Fala galera, aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Carol. E hoje estamos aqui para mais um jogo novo no canal, que é o jogo Shovel Knight. Pelo que eu sei, ele é um jogo indie, é o primeiro jogo praticamente indie que eu estou trazendo no canal. E eu espero que gostem. Então, bora começar? Tá, eu já tinha um save aqui que eu tinha criado alguns dias atrás, e eu tinha começado a jogar. Esse jogo aqui é de um colega meu, e aí ele conseguiu compartilhar para mim na Steam, e tipo, tem sido muito bom jogar ele. Mas tipo, eu só joguei a comecinha assim, bem de baixo, e é justamente o começo da primeira fase que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá, então eu vou colocar aqui, o que é que eu coloco? Pule sua mão. Não, vou colocar um do canal. Vou colocar um do canal. Ah, vou pular esse troço aqui. Beleza, não colocado, bora começar o save aqui. E eu já esqueci todos os comandos, sério. Tudo. Ai meu Deus, vou ter que lembrar tudo aqui agora. Historinha. Só que infelizmente eu não vou poder traduzir de novo, porque é por causa do Zelda, que estava ocupando bastante tempo em tradução. Como tá gente, nossa. Traduzir Zelda é para estressar todo mundo. Uhum. Sério. Não dá. E aí Caraca! Eu só não vou tentar traduzir aqui pra vocês de palavras, é por causa que tem muitas palavras assim de inglês que eu ainda não conheço, eu estou fazendo alguns cursos de inglês pra ver se eu consigo melhorar a minha questão de tanto entendimento quanto pronúncia, essas coisas assim, mas tem muita coisa ainda que eu não conheço. Tá, então WSD pra mover, WSD só, W não, ASD só, K pula, J ataca, beleza, lembrei, tá? Infelizmente eu tô tendo jogando reclado, sério, eu queria ter um controle nessas horas, no controle eu já joguei com meu colega que é realmente a pessoa que tem esse jogo e é muito mais fácil de jogar, beleza, mano, e é muito legal, tipo, um jogo que foi desenvolvido em 2015, né, que é igual ao showground art, ele tem esse gráfico 8 bits parecendo com jogos antigos, né, o que você acha? Ah, eu esqueci qual que pula! Como é que faz isso aqui? Deixa eu tentar aí, ASD move, K pula e J ataca. Você tem que ficar com as duas mãos aqui, porque o K pula e o J ataca, tá? E ela disse que antes da gente gravar que não iria jogar, tá? Mas eu tô tentando aqui, gente. Faltar perto, isso, ó, pra cuidar da pessoa, hein? Faltar perto, isso, ó. Faltar perto, isso, ó. Beleza! Ó, tá indo bem! Tá confundindo os controles menos que eu. A primeira fase era até tranquiloar, não sei nem se essa palavra existe, boa, continua. Tem uma coisa interessante que se você pular e apertar para baixo, aí ele faz o seguinte, ela pula a cara para baixo, ela pula para baixo, ela pula para baixo, ela pula assim, ele bate assim, aí você consegue atacar inimigos assim também. Nossa, você está jogando muito bem, agora você vai ter que fazer isso aí, você vai ter que pular e apertar e essa bora te dá dama se você encostar nela assim, você tem que pular, apertar para baixo e fazer aquele negócio lá, não, pular, apertar para baixo e pular para outro lado, é meio agilidade isso aí. Ah, faz essa parte agora. Tá bom. Só faz aqui para ela, tá gente, é o que ela pediu. Só subir para você. Primeiro checkpoint da fase, esse troço aqui com as asas assim meio estranho aí, mas beleza. Sobe. Ai ai. Não sei nem o que é com o planeta. Não é com o planeta. Não é com o planeta. Ó. A habilidade em pessoa. Cuidado se você cair nos spins é mais direto. Nossa, não consegue fazer isso não, você tem que pular e bater lá. Ai ai ai. Eu não acerta. Olha. Olha, eu tenho que parar de lado a 70. Ah, mas é normal. Acho que você já está acostumada. Que? O que? Vou lhe bater na cabeça dele com o negócio que eu lhe falei. Ah, ele faz aqui para mim e faz aqui para ele. Meu Deus. Eu odeio chefe, gente! Tchau! 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 Olha que fácil! Eu não faço nada! Tá bom! Esse bicho vem e te ataca! Quer que eu continue ou você vai querer continuar? Vou continuar! Calma! Ae! Tá! Mano, esse jogo é muito bom! Sério! Ele é muito bom! Ah! E olha essa musiquinha em 8 bits! Olha que maravilha! Os caras que criaram esse jogo fizeram um trabalho impressionante! Sério! Ah! Eu não saí! O legal de jogos... Ah! A coisa que eu tava querendo assassinar! Em jogos... Todo bicho que aparece vai te atacar! Que que você fez pra eles? Todo bicho que aparece te dá dano! Tipo, se aparece um cachorro te dá dano! Se aparece um... Mano, qualquer bicho que aparece te dá dano! Impressionante! Tá! Tá! Eu não posso esquecer que é o kakipula! Se eu esquecer que é o kakipula eu vou morrer de novo! Dramaticamente! Que não dá de cabeça! Tá! Pegar ali! Ó! Tô ficando rica! Olha ali! Tem 1415! Bom! Isso é verdade! Lógico! Aí eu comprava algumas coisas que eu queria! Vou comprar um açaí que você compede! Meu sushi! Ah! É sushi! Sushi! Não! Ninguém vai te atacar desse dragãozinho! Por que? Burro! Por que? Ah! Fui burrado! Era pra ter pegado aquele negócio lá em cima! Mas tudo bem! Agora não tem mais como! Vou passar por baixo de você! Eu não tô nem aí pra você! Não! Mentira! Eu tô sim! Porque tem coisa aqui em cima! Vai! Agora sim! Eu não tô nem aí pra você! Tchau! Foi! Tchau! Ah! Um pedaço difícil de novo! Tá! Pá! 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 Pum! Pum! Bora! Mano! Jogos de plataforma! Eles são fascinantes! Tipo! Não importa quantos jogos de plataforma você joga! Você sempre vai querer jogar mais algum! Você já anotou? Sim! Você já anotou? Porque não tem que comprar isso! Filho da mãe! Pera! Vou pular aqui! Vou pular aqui! Vou pular com a cabeça do bichinho! Não! Não precisa! Que burro! Não precisa! Vou salvar nesse checkpoint aqui primeiro e depois eu faço resto! Pelo menos aí eu já sei que se eu morro eu volto ali Isso é um sinal bom pra mim Pelo jeito que eu sou mesmo no jogo de plataforma eu morro fácil Não! Nossa mano, eu sou muito orgulho no jogo de plataforma Não! Pensei que dava, nem sei Pá Isso Pá Pá E tem aqui do lado Pá Coisa difícil Mano Vai na fé meu filho Pá Tudo legal Pá Tinha música Pá 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 Acho que eu já sou um segundo Vai Isso Pula lá no segundo de novo Tá Pulei Pulei Subi Tenta quebrar essa parte aí Ó Sabia Boa Sabia Eu joguei o jogo mais que ela e ela manja que eu jogo mais que eu Putz Tipo isso Legal Mano Mano Ele fica simplesmente explorando os anel lá dentro Vai lá Vai lá Sai pegando tudo Hummm Burro Tô Tô falando Tô dando merda com os controles aqui Tô sendo merda entendeu Tô inventando até palavras Merdada Entendeu Tô sendo muito merda com os controles aqui Tipo Que isso Bicho com as costas pela minha cabeça Vou pular na cabeça do próximo Pá Tá Eu lembro que eu já morri nesse pedaço aqui uma vez E eu não quero fazer isso de novo Pois é Foi Pá Viado Pá Esse daqui é troll Cês lembram? Cês lembram que eu tô ficando aqui pulando a cabeça dele? Aí tem hora que eu mato ele no ultimo hit E ele fica exatamente em cima do precipício Aí os negócios caem tudo no precipício Tipo assim Esse daqui ele é muito troll Porque na hora que eu pular ele vai querer me atacar Ela tem que ser rápida Pá 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 Viu? Esse daqui Olha que troll Olha o tamanhozinho do negócio Eu tenho certeza que eu vou cair Eu tenho certeza que eu vou cair Eu tenho certeza que eu vou cair Oh! Não eu não caí Ah! Fui! Isso! Ah! Isso é que eu ia ser jogador experiente Só que não Pá 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 A cabeça de alguém Isso! Batei os dois sem ver Tô manjando do jogo Tá Deixa eu fazer uma coisa Eu sei que tem coisa ali do outro lado sim Mas eu acho que tem um checkpoint aqui pra frente É preferível ir no checkpoint primeiro Que se acaso eu morrer Eu já volto daqui né Se eu morresse agora eu ia ter que voltar lá de trás Imagina voltar lá de trás O interessante desse jogo que é difícil acontecer em alguns atualmente É Vá cagar Eu vou ser absurdo ou não vou? Eu vou pegar ou não vou? Vai Ah! Eu parei um fixo de cair Pá Aê Tá Agora é hora de voltar né Hum Hum Pá Foi Hum Ah Fui O interessante desse jogo aqui Que não que Tipo é difícil de acontecer em alguns jogos atualmente que eu tô vendo É que toda vez que você sai de uma sala e volta nela Os inimigos eles reaparecem de novo É Você notou? Tem muito jogo atualmente que não tá acontecendo isso Ai o chefe dessa fase Black Knight Eu odeio esse chefe Eu fiquei meia hora pra passar Ele é seu chefe na era que ele tava lá Não é que ele tava lá agora É só meu chefe Ai meu Deus Mano eu fiquei meia hora pra passar esse chefe na primeira vez Não quero ficar mais meia hora aqui não Tá Olha a risadinha Que ridícula risadinha Ah Vem Vai Toma Ah velho eu esqueci desse gol porque ele faz Ah Agora ele vem correndo Eu posso Não podia ter atacado ele Eu vou acabar morrendo Ai velho Agora ele vem atacando Ah Ah cagada Ah velho Pelo amor de Deus Eu esqueci de dar um golpe nele Eu podia Toda vez que eu pulo por cima da cabeça dele Eu posso Viado Eu tô com um pontinho de vida Pá 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 Ah quase Hum Esqueci de pular Pá Tô no meio pão de vida Pá 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 Eu tô esqueci de dar esse ataque nele Isso Pá 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 Ah Morri Não 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 Cê consegue Calma Cê consegue O que é isso? A primeira coisa é pegar o saquinho de dinheiro Que eu perdi Dois Mil Anos Depois Ah Feio Eu vou tentar aqui agora Espera Bora Cê tá ligada que apertar todos os botões não vai funcionar né Olha que eu morreu Como é? Ai Pode vir Pá Para a cabeça também Quase Taca raizinho Taca raizinho Calma lá Pussa Vem pulando Vem pulando Ah Ah trolou Hum Caí sem o negócio Beleza Beleza Eu luto com uma certa quantidade de vida boa Pá Quase Toma raizinho de volta Seu Hum Boa Você me levou pro meu dinheiro Pá 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 Toma a cabeça Tão com um número igual de vida Então algum de nós tem que ser lerno Você Ah Eu também É Toma Toma Fui Pá Agora eu fui Toma Meia vida Fuuui Caramba Aleluia Aleluia gente Ele conseguiu Caraca nossa Depois de muito tentarmos ele conseguiu Só conferir uma coisa aqui rapidasso Beleza Essa eu soei pra conseguir Não eu dei pausa sem querer no jogo Uai o que foi? Bora Bora terminar Tá Ah beleza Passamos a primeira fase Então galera Era só isso que eu queria mostrar pra vocês por hoje Espero ter gostado dessa minha tentativa de trazer um jogo indie pro canal né Algo tipo Eu não tava trazendo E jogos indie também que são bem pouco reconhecidos atualmente né O pessoal fica todo mundo preocupado com Ah eu quero jogo exclusivo Eu quero jogo conhecido De má conhecida E não valoriza né Os jogos indie que a gente tem de hoje em dia né Pessoal se vocês quiserem que a gente faça uma série Comenta aí Comenta aí Deixa assim Ah eu quero série de Jovem O'Night Ou então um jogo de Sonic Boom que eu fiz Esse dia se vocês quiserem a continuação também da demo Só deixar aqui nos comentários Beleza? Quer ganhar um salve nos vídeos da próxima semana? Deixa nos comentários aqui também Quer jogar comigo? Minhas IDs tanto da Nintendo quanto da Steam vão estar aqui embaixo Espero que tenham gostado realmente desse conteúdo Foi uma tentativa arriscada minha de trazer o jogo indie pro canal Mas vamos ver o que vai repercutir sobre isso né Galera era só isso Falou! Tchau!